DJ René na área, daqui da área, da nossa área né, daqui de pertinho de Carapicuíba Vai tocar aquelas pra nós, ele que tá sempre nos eventos aí em São Paulo, aqui em Carapicuíba Vai fazer um somzinho aqui pra nós e ó, segue ele no YouTube também hein Faz umas lives da hora também, DJ René viu? Agora é com você DJ, solta o som, fala o que você quiser aí e vamos que vamos Boa noite galera, é o seguinte, vamos tocar aqui as melhores da Black aí, tá? Vamos tocar um pouquinho aqui de Hip Hop Underground, R&B e um pouquinho de Flash, daquele jeito né, beleza? Salve salve, vamos começar assim então Live da DJ Sunshine Botando a concorrência no bolso DJ Sunshine Tchau 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 Salve, salve, meu irmão aí. Salve, LH Leve, meu irmão, é nóis. Salve, salve, galera. Obrigado aí pela moral que vocês estão me dando aí. Salve, Salve, Cláudia, Guilherme. Tamo aí na pista. Cláudia, valeu pela presença aí. Gabriel, estão na sintonia. Tamo junto. Yeah, 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 yeah. Yeah! 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 I'm everyday people Yeah... Música 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 Música